E estão presos em um quartel da PM na capital, três militares que confessaram um assassinato na cidade de Piranga, na zona da Mata. Eles foram detidos depois do crime com cinco armas dentro de um carro. A polícia militar indaga os militares, o motivo deles estarem na cidade, das armas. Num primeiro momento eles atestam que estariam lá em face de contatos com algumas mulheres. Os militares entram em algumas contradições. Durante a entrevista com os policiais militares que fizeram o cerco e bloqueio, assumem o homicídio na comunidade de Cunha. A informação de um deles é de que se tratava de uma relação de ameaça da vítima do homicídio com uma das tias de um dos policiais. A vítima é Vandercy Amélio da Silva, de 51 anos. Os militares presos são o cabo Anderson Medeiros e os soldados Paulo Robson Pereira Silva e Farley Souza Silva.